Se você me emprestar pelo menos 400, você pode acrescentar um juro de 10% Vou pagar quando sair meu auxílio de 600 Você lembra aquele dia que eu lhe emprestei 100 reais? Pra você ir no mercado comprar um burjão de gás Você desapareceu, quase que não voltou mais Mas hoje sou diferente, pois sou um cabra da paz O que aconteceu no passado não vai acontecer mais Por isso eu peço de novo, me preste mais 100 reais A minha grana é que a pouca, mas vamos fazer assim Vou pegar os 100 reais e trocar lá no mercadinho Dou 50 pra você e fica 50 pra mim Então muito obrigado meu amigo verdadeiro Pode ficar sossegado, pois eu não sou caloteiro Vou lhe pagar lá no dia 31 de fevereiro